Brownie James vem aí. Brownie James vem aí. E vem com LeBron James. A história novamente feita com o mesmo personagem e com o extra. De Angel e Russell se movimenta LeBron ali próximo ao Tunis Randall. Bola vem com Hashimura. Ganha o garrafão. Vem pra cravada. Pra cima do gober. Bate a bola com a mão esquerda. Vem na quina do garrafão. Dobra o Hashimura pelo passe ao gober. Ganha o garrafão. Tocaço do Hashimura. Fechou o espaço aéreo. Vem LeBron James. Atrás da passada. Usa a tabela e os dois pontos. De ter uma temporada melhor do que a passada. Com certeza. Roubou a bola. Rebs. Puxa o contra-ataque pra LA. Pediu LeBron James. Bate a bola no perímetro. Boa marcação do Jaden. Hashimura. LeBron James na frente do gober. LeBron arremesso é curto. O Anthony Davis. Posta de bola cheia pra equipe do Minnesota. 18-13. Placar não é tão alto assim. Edwards. Que linda infiltração. 10 de 20 os Wolves. 10 de 32 os Lakers. Que passe do Russell com o Reis. Tudo começou com o LeBron James achando Russell. Russell com o Jackson Reis e os dois pontos dos Lakers. Este é o Jackson Reis. Faz o passe ao Talton Kinnett. Belo passe ao Reis. Para a gravada. E ele saltou de muito longe. Abriu a passada. Nasuint. Erra. LeBron James contra o ataque. Vem Lakers. São 5 jogadores contra 4. Cortou o LeBron. Para a infiltração. Categoria do LeBron. Esse é o D'Angelo Russell. 34 a 27 com 8 minutos no relógio. É que causou revolta aqui no estúdio. Saltou o Kinnett. Vem pra trás. Pontos Los Angeles. Devolveu a gentileza. Olha o passe ao Rodrigo Pé. Contra o Reis. É mais alto. Salta Davis. Coloca pro jogo. Já já volto falando porque vem o Kinnett. Ao ataque. Abriu o espaço pra infiltração. LeBron James. Edwards. Ao ataque de longa distância. Colbert. Vem no rebondar aqui. Os dois pontos pro Minnesota. Repito, independentemente de qualquer expectativa em cima de um jogador que vai draftado na 55ª posição. É algo que talvez a gente nunca mais veja. Vem. LeBron James. Turnovers. Reeves. Bloqueia do LeBron. Recebe o LeBron James. E o passe pro Davis. Conexão esta aqui sempre foi a marca dos Lakers no primeiro tempo. É quem vem mantendo o Minnesota no jogo. O Anthony Edwards. São 17 pontos pra ele. A quarta bola do perímetro do Edwards. LeBron James. Alcine Reeves. Passou Hashimura com liberdade. O time perdendo o ataque seguido. Steven Genso. Melo. Passe pro Gobert. Tocaço do Davis. Sobe a parede. Sobe uma raquetada em cima do Francisco Gobert. 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 Passou sensacional, Davis. Edwards. Pediu aqui o Gobert. Tinha a chance do passe alto. A bola fica pro Nasmit. Que invade. Agora sim pra Gobert. Alexander Walter. A Walker. Edwards. Vai encarar o Anthony Davis. Contra o relógio. Ganha a bola de Edwards. Esse é o D'Angelo Russell. Os Lakers sem aquela margem pra erros. LeBron James. Veja como o placar é o placar mais baixo que o primeiro jogo da noite. LeBron James. A infiltração. Teve o contato. E a bola cai. A partir do dia 13 de janeiro. Os Lakers venceram 23 jogos. Perder 10. Com o Leicon. Rudy Gobert. Desta vez sem chance pra marcação dos Lakers. 15% na bola tripla. Olha o passe do D'Angelo pro Reyes. Ninguém segura o Davis. Ele chama no 1 contra 1 o Edwards. E já já vem LeBron James. O passe é o Hashimura. Contra 2. Hashimura. Puxa a jogada. Vem pro lado direito. Pela a bola com o Divinchenzo. Leva o toco do Davis. Não passa nada LeBron. Reyes. Depois dos Wolves chegarem aos finais de conferência. Vem de longe, LeBron. Vem de longe, LeBron. Jumura. Puxa a jogada.